Música O programa Seu Destino está entrando no ar com o nosso especial de viagem tem na estrada com Alisson Lima. Saúde, bem-estar e muita beleza no programa. Então fiquem ligados porque o Seu Destino começa agora. Oferecimento Leite Líder. É muito mais gostoso. Música O Seu Destino de hoje te leva a uma das cidades que muitos querem conhecer. Tanto pela sua cultura incrível, quanto pela variedade de coisas para ver e lugares para visitar. Bem-vindos a Buenos Aires, a capital da Argentina. Música Música E agora a gente vai conhecer um lugar muito representativo aqui da Argentina. Nós estamos no bairro de La Boca e aqui é o Caminito. A gente está vendo essas casinhas coloridas que tem um valor cultural e artístico muito grande. Agora a gente vai dar uma voltinha e você é meu convidado. Música Música E essa pontinha aqui é um lugar chamado Katia Faz, que é uma fábrica de alfajor. Então ali a gente encontra doce de leite, várias coisinhas. Tem uma fila porque o pessoal adora tirar uma foto aqui. Música Olha a variedade de doce de leite aqui. A gente pode pegar aqui, ó. Esse daqui, deixa eu ver qual que eu vou. Acho que eu vou nesse. Música 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 Um lugar muito interessante. Olha só, naquela época, os funcionários, quem trabalhava no porto, morava aqui nessa região. Então eles faziam esse caminho, até mesmo por isso que é chamado de Caminito. Aqui era como se fosse um cortiço, morava muita gente, muita gente. E hoje ele é um centro cultural dos artistas. Então ali tem várias lojinhas com artesanato local. E a gente vai lá conhecer. Música O José Maria é quem está acompanhando a gente aqui nesse passeio. Assim é. É legal porque assim, às vezes a gente vem em uma cidade, em um país e aí a gente fica meio perdido. E aqui, em Buenos Aires, ele faz todos os passeios. Então, hoje você trouxe a gente aqui, no Caminito, que é um ponto turístico, um atrativo muito legal. É impossível não visitar, né? Tem que vir. Caminito tem que conhecer. Caminito tem que conhecer, é uma parte muito antiga da cidade, onde antigamente era o Porto Viejo. E isso era o que usava a gente e fazia esse caminho para ir de seu trabalho a sua casa. Hoje é um ponto turístico, onde tem muita gente, muita gente do Brasil, muitos turistas. E tem que vir a conhecer. E aqui é legal porque a gente tem vários restaurantes, tem a parte do doce de leite, de vinho. Chocolates, alfajores, vinos, para ir a um restaurante, recorrer, conhecer, venta de recuerdos, tudo você vai encontrar aqui. Música Música Cuerto Madeiro, esse lugar maravilhoso, aqui é uma área restaurada do cais. A gente vê aqui ao fundo construções de tijolinho que foram reformadas e funcionam várias churrascarias aqui. Aqui é o lugar da gastronomia e ali na frente a gente vê que tem vários hotéis, tem incorporações multinacionais com essa vista maravilhosa. Música 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 A Ponte da Mulher é um atrativo muito emblemático aqui em Buenos Aires. Nós estamos em Puerto Madeiro e essa ponte aqui, ela representa um casal dançando tango. É uma arquitetura totalmente moderna que se mistura à arte local. Música Música A feira de Santelmo é um lugar imperdível. Acontece aos domingos e reúne pessoas que vendem todo tipo de coisas, desde roupas e artigos de decoração até antiguidades. As lojinhas do bairro também são muito boas e ficam abertas mesmo aos domingos. Música 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 A Praça de Maio é a Praça de Maio é o coração político de Buenos Aires e fica bem em frente à Casa Rosada. O local é palco frequente de manifestações populares. É cercada por belos edifícios, é cercada por belos edifícios, inclusive a catedral e a sede do Banco da Nação Argentina. Música Música Colônia é uma pequena cidade uruguaia que pode ser conhecida em um passeio de um dia saindo de barco de Buenos Aires, atravessando o Rio da Prata. A cidade é pequena e muito arborizada, tem um centrinho histórico muito interessante. O lugar foi disputado por espanhóis e portugueses e hoje em dia preserva um pouco de suas construções históricas e ruas pavimentadas com pedras. Música Essa aqui é a Basílica do Santíssimo Sacramento, é a basílica mais antiga do país, é de 1680 e ela preserva toda a arquitetura portuguesa e também espanhola. Música E assim terminamos o nosso tour por Buenos Aires. Espero que façam daqui o seu próximo destino. Música Oferecimento ExoUrbanismo Acompanhe agora o Na Estrada com Alisson Lima Música 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 É isso aí, conforme prometido domingo passado, estamos aqui com ela, Isa. Obrigada pelo convite. Seja bem-vindo, Richard, mais uma vez. Muito obrigado. Que casal lindo, um casal musical aqui. Casal musical. Primeiro casal que participa do programa aqui. Sejam muito bem-vindos, obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Então, vamos falar um pouco sobre vocês, mas vamos escutar a música e eu tenho um pedido, antes de mais nada, A Isa, quem estava naquele show, participou comigo no Campinas Country Festival, vou cantar uma música da Xanaia. Ela sabe o quanto a gente gosta de música country aqui. Eu também gosto, vamos lá? Por favor. Música Let's go girls Come on I'm going out tonight, I'm feeling all right Go and let it all hang out Wanna make some noise, really raise my voice Yeah, I wanna scream and shout No animations, breaking all conditions Get a little out of line Ain't gonna act but lick the lick We only wanna have a good time The best thing about being a woman Is the prerogative to have a little fun Oh, 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 oh Totally crazy Forgetting my lady Man, a short chart skips Oh, oh, oh Really go wild Yeah, do it And it's time Oh, oh, oh Getting the action Feeling the attraction Color my hair Do it again Oh, oh, oh Wanna be free Yeah, feel the way I feel Man I feel like a woman Obrigada Bom, os dois últimos programas a gente recebeu o seu marido Falamos bastante da carreira deles Mas agora nós vamos falar de você É que a gente sabe que você tem sua carreira solo Canta Sim A agenda é lotada Ai, meu Deus Você também canta numa banda? Canto numa banda chamada Banda Melbourne Que é uma banda de vários estilos, né? A gente fala banda baile desde, sei lá, quando É um clássico Elas ainda existem Sim, sempre vão existir Isso Baile nunca acaba nunca E aí a gente tem que cantar todos os estilos Desde Whitney Houston até Bruno Marrone Nós vamos ouvir tudo isso aqui Pra cantar um pouquinho de tudo aqui Bora? Bom, vamos aproveitar que a gente tem uma voz feminina E eu quero homenagear a nossa grande querida Camila E pela primeira vez escutar um Sandy Junior aqui nesse programa Vai fazer a segunda voz comigo? Eu vou tentar Então bora A noite cai A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva traz O medo e a frição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade é uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera Outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal O calor é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito Não É imortal Como foi a sua escola Para poder navegar por vários estilos diferentes E ainda manter a sua personalidade de voz? Eu cresci com o meu... Meu pai era DJ das antigas, né? Ele foi o primeiro DJ da APO em Campinas Então assim, eu cresci ouvindo muita coisa Earth, Wind & Wind, Bee Gees E por aí vai, né? A gente aprende de ouvido, né? É, exatamente Trabalhei alguns anos com o Chitãozinho Xeroró Foi onde eu comecei a gostar muito do sertanejo Né? E me casei com o cantor sertanejo Então eu passei por vários estilos, né? Desde criança Na banda, Melbourne você canta? Na banda canto de tudo De tudo Axé, forró, pagode, sertanejo Mas agora no seu show solo Também Também Eu trouxe o baile para as casas, né? Então, restaurantes, bares, enfim Eu acabo fazendo também um repertório bem atlético Isa, muito obrigado pela presença Eu te agradeço Nosso programa, Richard Foi maravilhoso Muito obrigado, meu irmão Casa nossa Maravilhoso Então, o contato dela tá aqui Procura ela que o show é incrível E o que não pode faltar agora O que não pode faltar no repertório daí? O que não pode faltar no repertório é essa aqui, ó Então é isso aí, gente Todo domingo aqui, ó Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando um ônibus na escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um jato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Olá, pessoal Hoje o seu destino é no local que a gente mais ama A nossa casa Então nós vamos falar sobre como o morar bem é essencial pra nós Através de um projeto e consultorias de interiores A gente pode criar um espaço onde o seu bem-estar vai ser bem melhor Eu sou a Camila, da Louise Interiores E eu vou te dar várias dicas aqui Eu costumo falar que da porta pra fora a gente tem o mundo inteiro Mas da porta pra dentro é o nosso mundo particular Então fazer uma casa aconchegante, gostosa Já é comprovado que faz bem a nossa saúde A contratação de um design de interiores faz no final a pessoa economizar Porque ele vai ter ideias e criar coisas que talvez você, uma pessoa leiga, não conseguiria imaginar E vai fazer com que os gastos sejam assertivos Criar uma casa é muito mais do que a estética A gente cria um lar A gente transforma um ambiente num lugar onde você vai criar memórias Você vai curtir os seus entes queridos Ali você vai ter o prazer Onde você vai se reconectar com você Isso é muito importante Ter um ambiente ideal, idealizado, sonhado E feito com muito carinho A gente faz isso com muito carinho Pra que você possa se sentir bem Então aqui eu vou dar umas dicas pra vocês Utilizarem aí na casa Pra deixar ela mais gostosa, mais harmoniosa Um, utilize e abuse da iluminação natural Ela é a melhor que tem O nosso corpo tem um ciclo que se chama circadiano E a gente melhora, a gente tem um desempenho melhor através dessa luz Quando for utilizar a luz artificial Procure então a que seja mais parecida com ela Que no caso é aquela lâmpada branca quente Que é o 3000 kelps É a melhor lâmpada que tem pra gente se utilizar no ambiente Dois, utilize bastante plantinhas em casa O verde ele é muito legal Nós somos seres biofílicos A gente tem que conectar com a natureza Seja então os vasos de vegetação Ou as próprias flores pra dar aquele colorido Três, busque utilizar as cores neutras E deixe o colorido pra aqueles toques E utilize bastante tapete e cortina Eles são o ponto que traz aí aquele que do aconchego Você pode estar com o ambiente todo bonito Mas na hora que você coloque um tapete Vai mudar completamente Quatro, utilize materiais naturais A pedra, a madeira, eles dão um toque Eles trazem pessoalidade E também, de certa forma, a natureza pra dentro da sua casa Quando você for montar o ambiente Faça uma mistura, não utilize só um Faça uma mistura de todos os materiais possíveis Eu falo que pra gente compor, às vezes, um local A gente tem que ver todos os elementos Ferro, vidro, pedra, madeira Fazer o couro E fazer essa composição que é onde vai dar a bossa no seu espaço E por último, talvez até a mais importante Na hora de decorar, for trazer os objetos Traga coisas que conte quem você é Traga memória afetiva pra sua casa A casa, quando a pessoa chega, ela precisa saber Quem é você, o que que te representa Então, às vezes, um objeto de família Às vezes, emoldurar uma carta que era do seu avô Trazer coisas assim que vai remeter à sua história E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessas dicas Tenham gostado desse projeto Que foi tão gostoso de fazer E me sigam lá no Instagram Arroba Luiz Interiores E vamos juntos montar a casa de vocês E deixar ela cada vez mais linda Acompanhe agora Momento Jolt Olá, seja muito bem-vinda ao seu Momento Jolt E hoje eu vou falar pra vocês dos nossos eventos Que acontecem aqui na Jolt Mais um Jolt Sensation 3ª edição Que foi um sucesso Onde a gente esgotou as vagas Nas primeiras 4 horas de venda E a sala lotada Tanto aqui na bike Quanto no funcional Com a nossa equipe de professores Muito bem alinhadas, como sempre Fizeram um grande show Uma grande festa Muito bonita pra todo mundo Junto com os nossos alunos também Que participaram com muita ênfase Nisso tudo, né? Fazendo com que a mágica Acontecesse aqui dentro com a gente E falar pra vocês o que rolou um pouquinho Aqui na bike Foi sensacional A atmosfera incrível A batida perfeita Ritmo Intensidade E sensação É assim que a gente gosta de fazer A sensação E a expectativa dos alunos atingida E toda a entrega De corpo e alma E é claro que nessas aulas especiais De evento A gente segue algumas playlists Diferenciadas De acordo com o que a gente quer entregar Naquela intenção Naquela atração Que vai ser o dia, né? Que possa linkar Com todo o contexto que a gente criou Pra que aconteça essa atmosfera Lógico que envolve o estudo Treino Dessas músicas Dessas playlists diferenciadas, né? Pra que aconteça realmente A sensação É que nós, professores Conseguimos Passar essa sensação Para os alunos Aqui na sala Pra que faça sentido Tudo muito alinhado Pra que tudo aconteça De uma maneira Muito organizada E que a gente consiga Trazer essa sensação E conduzir Da melhor maneira possível Essa aula Com os professores Que normalmente A gente trabalha Com aulas em duplas, né? Trazendo um outro professor Então a gente treina Antes na semana A gente alinha Todas as músicas Juntos ou separado E depois junta tudo, né? Pra que a gente Possa treinar a aula Antes de aplicar a aula E assim a gente consiga Ter uma entrega Mais verdadeira Do que a gente faz Porque nessas horas O amor Pelo que a gente faz O olhar pro outro Faz toda a diferença Música Acompanhe agora A odontologia Com o Dr. Marcelo Castro Oi pessoal Meu nome é Marcelo Castro E sejam todos Bem-vindos Ao nosso quadro Sobre saúde bucal O nosso tema de hoje É clareamento Quando se fala Em clareamento Normalmente imagina-se Que é só para Adolescentes Jovens Não O clareamento É pra todo mundo Quem sonha Em ter um dente Branquinho, bonito Não é mesmo? O que acontece? Os dentes Eles vão mudando De cor ao longo da vida Os dentes Vão ficando Mais amarelados Com a idade Por quê? Porque eles passam A absorver Os corantes Dos alimentos Aquele vinho Aquele chocolate gostoso Todos os alimentos Que tem cor Eles tem um corante Que podem ir Manchando Gradativamente O dente E com isso O sorriso Vai ficando Aquele sorriso Amarelado Tá, mas como funciona O clareamento? O clareamento Estraga o dente Não O clareamento Não estraga O seu dente Por quê? Porque o clareamento Ele não remove Nada do dente A não ser o pigmento Mas como isso funciona? O clareador Ele é um produto A base De oxigênio Esse produto Penetra no poro Do esmalte Do dente Aonde o corante Penetrou Para escurecer o dente Ele vai Dentro do dente E dissolve E oxida O corante Lá dentro Por isso Que o dente Fica branco É a mesma coisa De uma água oxigenada Quando passa Uma água oxigenada No pelo Ele fica branco Por quê? Porque ele descolore O pelo E eu ouço muito Assim, eu quero fazer Uma limpeza Para clarear os dentes Limpeza não clareia dente Se a limpeza Clareia os dentes É porque o dente Estava muito sujo Então limpeza Não serve para isso Para clarear os dentes Você tem dois métodos Ou o clareamento De consultório Que antigamente Falava laser Hoje em dia Não se usa mais laser Mas o clareamento De consultório Ou o clareamento Em casa Que você leva o produto Para fazer em casa Os dois são excelentes Depende da indicação precisa Mas quanto tempo Dura um clareamento? Isso vai depender Muito do hábito De quem fez o clareamento Normalmente O dente nunca mais Volta a ser tão amarelo Igual ele era antes O que você vai precisar É de fazer algum reforço De tempos em tempo De um ano Dois anos Você vai fazer um reforço Para que? Para recuperar Aquele dente clarinho De novo Mas não se preocupe Não é porque você fez Um clareamento Que seu dente vai ficar Branco Aquele branco artificial Que a gente vê Em algumas pessoas Então fique tranquilo Que o clareamento Deixa o seu dente Com um branco lindo Bem natural Então pessoal Gostaram do nosso tema? Eu sei Clareamento é um tema Bastante legal E bem moderno Para mais informações Sigam-nos Nas nossas redes sociais E assistam Nosso programa Todo domingo Oferecimento Leite Líder É muito mais gostoso É isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do programa de hoje A semana que vem Nós estamos de volta Com muitas novidades Aproveita Entra lá No nosso canal Do Youtube E nos sigam Nas redes sociais Um beijo a todos Fiquem com Deus Espero vocês aqui A semana que vem E nos sigam